Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos aprender como funciona o processo de injeção. Então, fica comigo nesse vídeo até o final para aprender. Bora lá? Na indústria do segmento plástico, existem vários processos que são utilizados para a transformação de plásticos. E um dos processos que é responsável por uma grande quantidade de produtos que nós utilizamos no dia a dia é o processo de injeção. Temos o processo de injeção no segmento da construção civil. Como exemplo, temos a fabricação de caixinhas de luz, tomadas, acabamento de tomadas. Todos esses exemplos são feitos pelo processo de injeção. Temos também a injeção presente no segmento de alimentos. Muitos potes, copos que você tem em casa é feito pelo processo de injeção. Temos também a injeção na área automobilística, de automóveis. Então, alguns itens do seu carro, como o painel, como a carcaça de bateria, são feitos pelo processo de injeção. Também, a injeção presente na indústria médico-hospitalar, na indústria de brinquedos, na indústria de eletrodomésticos. Então, são vários exemplos, vários segmentos que utilizam o processo de injeção para produzir itens. Para que o processo de injeção aconteça, nós precisamos de três elementos principais. Nós precisamos da matéria-prima, de um molde, e também precisamos da máquina injetora. Então, com esses três elementos, nós temos no final a produção de um produto. Para que você entenda o processo de injeção, eu tenho aqui, esquematicamente, a representação de uma máquina injetora. Aqui não é o objetivo do vídeo mostrar todos os detalhes, mas mostrar de uma maneira geral para que você entenda o processo. Então, o que é que acontece? A máquina injetora, ela possui um funil de alimentação. Esse funil de alimentação, ele vai receber aqui a resina. Vai receber o material plástico no estado sólido. Em seguida, esse material plástico sólido vai cair dentro dessa zona, dentro dessa região, que é a região de platificação da máquina injetora. Ela é uma região da máquina onde possui uma rosca. Essa rosca, ela é responsável por fazer o transporte do material para a ponta, para a dianteira, para que logo em seguida ele seja injetado. Mas, para que ele seja injetado, esse material, ele passa por um processo de atrito durante esse transporte. Ele, além de sofrer esse atrito gerado pela rosca, ele também vai absorver a energia promovida pelas resistências. Então, lá na frente, o material vai chegar no estado fluido viscoso, ou seja, vai estar no estado ideal para que possa ser injetado sobre alta pressão. Essa rosca aqui, ela vai atuar como um pistão e vai injetar esse material fluido viscoso para dentro da cavidade. À medida que ele é injetado, ele vai preenchendo todos os espaços aqui do molde, que é o que a gente chama de cavidade, tá? Ou seja, esse material absorve a energia, funde pelo processo de atrito e de absorção de energia das resistências. A rosca empurra esse material fundido para dentro do molde e, em seguida, esse material que está no estado fluido, ele troca calor com o molde de injeção. O molde de injeção tem um sistema de resfriamento. Assim, o material passa do estado fluido viscoso para o estado sólido, para que, posteriormente, possa ser ejetado, para que possa ser extraído. E aí, no final, você vai ter o produto moldado, tá? Então, eu dei uma breve explicação de como funciona, de maneira bem simplória, Mas eu trago aqui para você um vídeo explicativo que vai ficar melhor para que você possa entender esse processo acontecendo. A gente vai conseguir visualizar a dinâmica do processo. No slide anterior, eu disse que o processo de injeção precisa de três elementos básicos. Matéria-prima, molde e máquina. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma peça que está representando a matéria-prima. Em seguida, temos a ferramenta, o molde de injeção, que contém as cavidades, que vai dar origem ao produto. E temos a máquina injetora, que vai injetar o material plástico dentro do molde. Então, esse material, no estado sólido, entra por dentro do funil e cai dentro da zona de plastificação. É uma região da máquina, onde tem um parafuso. Esse parafuso, ele tem a função de realizar o transporte do material para a frente da máquina. Esse material, à medida que é transportado, absorve energia pelo atrito gerado entre o parafuso e o cilindro, e também pelas resistências que fornecem o calor necessário para fundir essa resina. Esse material, quando está no estado fluido viscoso, é injetado sob pressão para dentro do molde, por meio da bucha de injeção. E aí, o material toma aqui todos os espaços vazios do molde. Em seguida, esse material, ele é refrigerado, porque o molde possui um sistema aqui de refrigeração, que está representado aqui por esses pontos azuis. Então, o material passa do estado fluido para o estado sólido, podendo ser extraído do molde. E no final das contas, você tem o produto moldado. Tudo bem? Aqui no próximo slide, eu trago para você alguns exemplos de produtos moldados por injeção, e que muito provavelmente você tem em casa. Temos aqui um cesto de roupa, tá? Quase todo mundo tem um cesto de roupa desse em casa. Temos aqui também a imagem de um balde, de copo, de jarras, de potes. Temos também aqui exemplificando brinquedos, né? Então, muitos brinquedos aí que você tem em casa, é feito pelo processo de injeção. Então, deu para perceber que o processo de injeção tem uma grande importância dentro do segmento de transformação de plásticos, tá? Espero que você possa ter compreendido e entendido um pouco sobre o processo de injeção. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e coloque o comentário aqui se você gostou. Tá ok? Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Bora se interessar? Até o próximo vídeo.